Meninada, sobre o que vocês querem ouvir falar hoje? Pode ser mundo de expiações de prova e mundo regenerador? Mundo de expiações de prova e mundo regenerador. Pode. Pode sim. Qual que vem primeiro? Mundo regenerador ou mundo de expiações de prova? Ah, tá. É isso? Mundo de expiação e prova. O que é expiação? O que é expiação? Sabe? Conta ali. Expiação é experiência? Você pergunta ou afirma? o que é porque se você for perguntar então saio aqui do tema a pergunta é o que é expiação o que é expiação é a vivência observação suspeita você afirma isso? é a vivência vivência não importa a qualidade tem que vivenciar pode ser 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 vivo expiação prova prova de que? experimentar os seus erros experimentar os seus erros os seus erros ou a possibilidade de você enfrentar essa grande luta titânica tem um grande padre que ele fala sobre esse cara chama-se Humberto Humberto Roden se vocês querem um dia ler sobre ele leia ele diz que os instintos são excelentes serviçais mas são péssimos senhores e aqui casa perfeitamente o assunto quando você vive um mundo de expiação e prova expiação é essa luta a prova é essa luta que você tem entre o instinto e a razão entre os instintos e a razão e ele vai dizer o instinto excelente serviçal péssimo senhor por que? não é isso você quando está diante das provas você vai e toma uma picada você cheira ou você fuma ou toma um whisky balantane cavalo branco cavalo preto rio prendeiro rio pedreiro boa ideia cavalinho velho barreiro o que você quiser uma acetona o que você quiser vocês fazem vocês fazem isso por que? experimenta pra vocês fugirem desse embate da razão contra o instinto então eu bebo e dou uma relaxada eu fumo um baseado dou uma relaxada ou eu fumo um crack dou uma relaxada ou eu tomo um medicamento e fujo de mim fujo dessa campo de luta esse é o mundo de expiação e prova o que eu quero falar em mundo aqui é outra pergunta o que é mundo? o que é mundo? o mundo é uma versão? uma versão? não, porque o universo quer dizer uma versão e aqui quer mais dar uma estudada que dá uma olhada lá na teoria de Einstein em especial hoje que está em voga a mecânica quântica a física e a quantos você vai encontrar os buracos negros e o buraco negro ele vai abrir ele vai consumir inclusive a matéria da luz quando ele sai disso aqui ele abre outra dimensão então você fala o universo nenhuma dimensão a parte do buraco negro já não existe mais no universo existe outros universos então aqui passa a multiverso é o que diz a mecânica física quântica bom mas aqui é um outro assunto que vai levar muito tempo vamos ficar na questão o que é mundo falamos aqui todos os dias mundo 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 está perdido mundo está assim o que é mundo mundo é a população nesse planeta não isso aqui é humano outra coisa isso aqui o que é mundo espaço no mundo não não é bem assim a gente não consegue achar o que é mundo uma cabeça a pessoa tem um mundo então é um mundo o que é mundo psiquismo o mundo é psíquico é físico o mundo não o mundo não é físico o mundo está perdido está desorganizado que mundo? o mundo psíquico e aqui mundo mundo de expiação e prova essa luta entre os instintos e a razão a igreja auxiliou muito para matar a razão auxiliou para matar a razão porque não permitiram que vocês perguntassem na hora que vocês perguntavam eles diziam o que eles diziam e se vocês insistissem classificavam como meregem e se insistissem mais ainda faziam vocês um churrasquinho de espelho e praça pública e todos vissem a máquina da propaganda então sai aos questionamentos as perguntas eles saem dos dos confissionais e vão para os laboratórios e vai encher as salas de aula vão para os consultórios o que era muito era classificado que era tudo era divino agora encontramos muitas coisas humanas bom qual é a grande epidemia do mundo de expiação e prova que vivemos hoje a droga o que? a droga é uma das substâncias que leva você a uma doença depressão excelente depressão o que é depressão? falta de pressão pressão zero fala como é que batemos aqui pressão zero fantástico mas como é que sai da depressão? qual o mecanismo que sai da depressão? utilizando o instinto que instinto é esse? da sobrevivência o medo o medo é o controvador opa como é? olha aqui existe a linha zero depressão está na linha zero você tensiona ele te dá controle ele te dá forças para estudar desenvolver individualidades respeitar o espaço do outro tensionou demais você provoca uma outra patologia compulsão de norte soltou você entra no processo depressivo e nessa linha zero onde estão os instintos existe aqui dois sintomas que lastreia esse estágio psíquico psíquico esses dois esses dois esses dois sintomas dessa grande doença chama-se que chamamos de depressão ela vai provocar a inatividade sexual quer dizer que você não tem desejo por sexo ou a hiperatividade sexual e é na base da depressão que você vai preencher os conventos e você vai preencher os prostíbulos e você cria aqui essas duas forças antagônicas o sagrado e o profano mas como é que surge a questão da depressão por duas bases perdas e abandono essas são as duas causas que vai se reverter em toda a estrutura cancerígena ela vai para esse campo Pedro diz abandono quando é que um ser com oncologico com cáncer se cura quando ele desce até o último espaço não encontra mais nenhum fantasma nada a ser retirado e dali ele se convence que só existe um ser capaz de lhe erguer do fundo do poço e esse ser e esse poder está em si mesmo e você ressurge sendo o senhor de todos os medos senhor de tudo que você tem tudo é seu ninguém pode retirar nada ninguém pode lhe pedir nada tudo é seu e você ressurge como um fênix e aqui eu tenho a minha autoconstrução aqui sou independente sou inteligente eu leio primeiro meus relatórios internos leio de vocês mas primeiro meus relatórios internos posso até ter os senhores os relatórios dos senhores para ler as suas observações mas primeiro é as minhas observações que vai avogar então esta luta que estamos aqui quem tem problema nessas circunstâncias desce nem desce vai vão caminhar aqui quase sempre para a fuga o medo fuga fuga medo de insegurança insegurança fuga de fuga paralisação esse é o caminho e é a grande epidemia muita gente entra em depressão quando o filho morre por quê? perda acabou de uma empresa você faliu aí surge uma depressão câncer se alasta qual é a causa? perda ainda bem que não é fluido bom de repente você quem é casado com a mesma mulher ou com o mesmo marido com o mesmo ovo eu sou casado há 52 anos você é casado não, mas você é casado com o mesmo homem você como se chama? Arlet Arlet moro onde Arlete? eu moro perto do inteiro do era Arlete se eu lhe falar nós nos conhecemos hoje hoje se eu lhe falar que você está faltando com a verdade você concorda aí comigo? você está falando do casamento em papel ou casamento pleno você disse que está casada com o mesmo homem no papel há 52 anos não estou falando que você é casado com o mesmo homem há 52 anos é verdade isso? verdade vou completar agora em novembro 52 com o mesmo cara? com a mesma tecido tem certeza disso? ele mudou muito eu mudei muito então não é mais o mesmo arbolinho Arlete já não é mais o mesmo então aqui aquilo que você classificou como absoluto como cara que você amava o cara já deixou de ser e aqui tem perda aqui tem decepção aqui tem abandono percebe que a situação aqui é que cria toda a base para as suas depressões ou a sua autoafirmação e com a sala que isso aqui parece parece que não mas existe uma base também genética base genética e base espiritual ou tendência né? tá certo? então se eu sair daqui hoje né? quem é solteiro aqui? você então vocês aí que estão solteiros não vão me colocar porque vão me comprometer sair hoje aqui na parada aí tomam umas e outras né? cheiram umas e outras sabe? aí encontra outra garotinha lá na balada e tal e os demais e isso tem um relacionamento você não há problema isso aqui porque uma vez só não contaminou mas isso aqui tornou-se um vício né? você passou a ter gosto com aquela situação bebida balada cheirar um pouco de cocaína isso aqui é mais você modificou a sua carga genética na hora que você for fazer investimento genético o que que aconteceu? o seu genes modificado vai para o ser que você investiu a sua genética certo? você é a dona da sua genética ou não? dono da sua genética? quem é? é o dono da sua genética quem é o dono? de onde veio? dono no sentido de criação ou fossa? não, fossa não fossa porque é a base né? mas os investidores mais próximos quem é? seu pai sua mãe 50% de cada um era eles? eles eram donos? pois recebeu investimento então quando chegou em você os investidores que investiram nele tem 25% certo? são seus avós caminhamos um pouquinho 12,5 aos seus bisavós tataravós 6,25 daqui um pouquinho você zera certo? zerou e olha olha que interessante isso quem faz investimento afetivo faz de qualquer espécie posso fazer no meu carro na minha empresa fazer com a minha namorada com a minha esposa com o meu dinheiro com o banco com os títulos com a planta com enfim posso fazer investimento afetivo o mundo quiser e posso fazer investimento afetivo com o ser da mesma sexualidade ok? e aqui se eu faço investimento afetivo com o mesmo ser do mesmo sexo aqui eu me torno uma um ser homossexual faço investimento afetivo? faço não há problema nenhum o texto jurídico da nossa constituição agora é corretíssimo tá? corretíssimo porque ele vai falar da união homoafetiva né? união estável homoafetiva corretíssimo aqui o termo no campo social tá perfeito mas quando você vai olhar no campo do investimento genético a vivência homossexual é suicídio porque chegará um tempo em que você perde base genética e aqui entra a lei da reencarnação por amor você tem toda tendência homossexual toda tendência você veio homossexual repetiu 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 quando chegou aqui acabou você disse olha você vai sua genética está no final seu salto de poupança é quase zero você não pode entrar aqui pra ser devidor o que que acontece? aí você vem mesmo sendo homossexual você tem que fazer investimento de genética você tem que casar ter filhos ou ter um relacionamento afetivo muitas vezes não afetivo só genético e faz investimento genético e vai embora muitos cuidam outros não cuidam bom saiu um pouco fora do foco mas completando então nesse mundo de expiação e prova nós temos aqui os seres abandonados que preenchemos com os nossos orfanatos ou asilos as duas partes novamente vai surgir aqui bom quando toda esta miscelânea acabar você reconhecer a sua condição a reencarnação a própria ciência fazer as correções para que a sua genética não determine o surgimento de outros de outras patologias no ato do estado da sua reencarnação tá tô grave bacana vai lá no geneticista ele vai colher olha a carga genética aqui nós temos essas esses genes predominantes alcance ao diabetes ou algumas síndromes que ele vai ali e corrige a partir desse momento que a medicina chegar a esse ponto está proibido a reencarnação de seres que tem o seu mundo psíquico altamente contaminado e você só pode reencarnar em outras casas onde buscamos explicação desse amigo na casa do meu pai que tem um desmorado nesse momento eu os deixo de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração onde eu sei que existe o mal mas eu já tenho forças de dominá-lo nesse momento com grande esforço permaneço na mesma linha por isso que é muito difícil os homens iniciam com determinado foco muitas vezes ele vive por um período logo depois eles são eles pecam eles se perdem muitas vezes lá na frente eles são recolocados mas quase sempre a base de muita dor tem um cidadão francês que iniciou foi o primeiro aluno da grande escola em que era tido só para os 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 filhos dos reis e dos grandes dos grandes proprietários de terra dos fazendeiros abrir uma escola para a comunidade comum e teve um carinha que foi mandado para lá tornou-se sendo um imperador tornou-se sendo um grande mandatário e foi na força desse cara que nós temos o Brasil Portugal é deslocado o seu corpo diretivo para mandar para essa terra em 1808 é isso como é que chama esse carinha Napoleão Bonaparte Bonaparte para um Bonaparte para outro é isso esse carinha ele tinha todo esse projeto extraordinário era um dos grandes era um dos grandes espíritos ele já veio em outras épocas como Alexandre o Grande houve uma grande dominação com ele ele quando a Europa estava espacelada estava aqui metido na período das trevas onde o Evangelho de Jesus estava totalmente perdido Jesus manda esse cara novamente e esse cara foi o único que dominou a Europa uniu a Europa esse cara como chama Carlos Magno depois de Carlos Magno dizem que a Europa se uniu agora tem a União União Europeia é isso é isso joel União Europeia conversa porque nem italiano nem espanhol nem português ninguém se entende quem manda na Europa é um carinha chamado Russo é a Rússia que manda na Europa todos os líderes quando enfrentaram a Rússia perderam todos sem exceção por que perderam porque a Rússia tem uma coisa chamada energia petróleo gás até a segunda guerra o Hitler fez o que aconteceu perdeu a guerra quando enfrentou o avenido da Rússia e tem hoje que insegura a grande a grande nação do mundo a Rússia o cara que foi chamado para assinar o tratado de não proliferação de arma nuclear o cidadão chamado Mikhail Kovachov quem é o outro? foi da Europa que veio? de onde veio? da Ásia? do Oriente Médio? da América? como chama esse cara? como chama esse cara? Bill Clinton? Bill Clinton é da Mônica Levinsky mas esse cara chama-se Ronald Reagan eu estou meio esclarizado mas a minha mãe é grata bom meninas então as coisas caminham aqui por que não proliferação de armas do Glea? preparando o mundo esse grande mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração e saibam os senhores que oportunidades são para todos para todos o amor divino é universal e existem espíritos que há milênios se recusam a reencarnar em especial na velha Europa o que que aconteceu? o que aconteceu? o que aconteceu? vivia na região vitorânea região de Porto Chico Xavier levado em espírito por seu mentor Emmanuel encontrou grandes perturbações naquela região especialmente da velha Holanda a velha Holanda resolveu aqui quando Chico observou a Holanda a Inglaterra a França Espanha Itália quando observou aquela meninada toda e as falanges de espíritos em estado brutal disse Emmanuel mas aqui é um inferno disse não aqui não é um inferno essa meninada que já vive aqui há milênios estão sendo recambiados para a terra para o corpo físico como última oportunidade e olha as coisas aqui como vai acontecer aí esses caras são chamados de modernos primeiro mundo sábio tem universidade devemos muito a velha Holanda pelo trabalho gigantesco do senhor Maurício de Nassau em Pernambuco mas foi na velha Holanda que resolveu se liberar o que? os instintos da sexualidade foi isso? também como somos modernos vamos permitir a compulsão de morte não é isso? e montamos as clínicas de eutanásia é isso mesmo? sim senhor lá é legalizado olha o que aconteceu aqui as drogas estarão liberadas não é isso? o que aconteceu com essa nação todos os seres que estão com esses interesses direcionaram-se para a velha Holanda e está quebradíssima está quebrada e os seus núcleos de educação as suas casas a sua religião foi detonada corruída pelos vírus Inglaterra 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 Alemanha Inglaterra Itália Inglaterra 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 Primeiro que a Itália surgiu lá que era o negócio lá da máfia né? nessa encarnação tive a oportunidade de encontrar em Uberaba o senhor Benito Mussolini com o corpo coberto de chagas produzido pelo fogo selvagem não tinha direção e o seu pronunciamento era de urros dos fantasmas do atormentado numa cor negra e extremamente obeso que não podia se locomover já teve que partir para a espiritualidade lá no hospital de Poco de Cervagem em Uberaba cuidado com a dona parecida ou a dona Cid uma coisa assim uma negra o seu amigo o Mussolini estava lá reencarnado e dizem os espíritos que a grande misericórdia divina permitiu que ele reencarnasse daquela forma para quê? para se desfaçar dos seus obsessores então quando nós pegamos as palavras dos doutores em mundo Freud dizendo que o maior inimigo do homem é o próprio homem está correto está correto os senhores entenderam aqui o que é o mundo de expiação de prova e mundo de regeneração está entendido aqui? entendeu? então de essa maneira posso me despedir e dizer para vocês que feliz encarnação pode ser assim? obrigado